Ora bem, meus amigos, estamos aqui a chegar à fronteira Bélgica com a Almanda. A fronteira está aí. Vamos parar numa área de serviço que está a um quilômetro. Daqui a um quilômetro, qual é esta área de serviço que está aí marcada? Mas a área de serviço já é na Almanda. Porque aqui na fronteira não tem de parar. A fronteira é aqui, olha que a tramuda de cor. Estão a ver? Espera aí, o pessoal está a parar? Caralho, o que é que se faz? Olha, já estamos na Almanda. Eita. Está tudo parado. Nossa senhora, que bonita. Eu queria parar na área de serviço para dar a entrada, né? Se calhar já vou dar a entrada agora, já que estamos parados e estamos. Olha, já dei entrada. Está tudo parado aqui. Vai entender esta porcaria. Já não preciso parar na área de serviço. É seguir a viagem. A gente já deu entrada, já estamos na Almanda. Poxa, o que é que está aqui na fronteira? Está tudo parado. Vai entender esta porra. O que é que será? Ai, vida. Oh, vida. Vamos lá, embora. Estava a contar de parar aqui na área de serviço. Já não paro, mano. Não vou seguir, mas é a viagem. O trânsito está todo parado. Vou parar aqui, perder mais tempo ainda. Vamos lá, embora, então. Não sei o que é que se passa, mas vamos embora. Até já. Ora, vai, meus amigos. Estamos aqui na cena que a gente está, na cena desta assinada. Mas aí é a A325. Mano, isto é muito bonito aqui. Isto é muito bonito. Mas a gente já apanhou um trânsito desgraçado aqui. Putz. Já atrasou bastante. Eu estou falando para o cliente. O local da descarga e disse que ia chegar entre as duas e as duas e meia, mas já está complicado. Vai, as duas e meia, há conta já. Para chegar às duas e meia, já vai ser muito à conta. Mas, ainda faltam 34 quilômetros para fazer. Temos que sair da autostrada, apanhar aqui esta... É uma espécie de uma autostrada com a sinal, não sei cá, é o que é que é isto. Mas é o caminho. Veio esse sinal dos caminhões. Tem um cadeado e o número 4, não sei o que porrego que ele quer dizer. Mas é bonitinho esta zona. Mas estamos quase a chegar. Isto é mais... É mais de 33 quilômetros para chegar à colinha. Eu acho que esta fronteira aqui também não tem onde parar. Se bem me lembra... Acho que é isso. Acho que não tem onde parar, não. Mas, enfim... Esta estrada aqui, eu tive uma circular. Aqui, à volta da cidade, mais ou menos. Não é bem à volta, é a sul da cidade. Passa por baixo, à direita. Olha, no mapa... É por baixo, à direita da cidade. Mas está bem feito isto. Para evitar que o trânsito vá para dentro da cidade. Então, tem aqui esta estrada, aqui à volta. Olha, que da hora. Assim é bom. Todas as cidades deviam ter isto assim. Uma estrada para fora. Para evitar que o trânsito vá para dentro. Bom... Estava aqui ouvido... Uma cena do Renato Albano. Albani. Não é, Albani. Não é, não está Albani. Então, vai que eu vejo agora só ouvir o gajo. O gajo é engraçado. Vou continuar a ouvir isto, então, até chegar ao cliente. Também os radares aqui. Ah, tem uma ponte. Espera aí, ver se vocês... Deixar vocês verem aqui esta ponte. A cidade é que é a nossa esquerda. Nossa, é a grande ponte da cidade. Olha lá, o tamanho desta ponte para passar aqui. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ora bem, meus amigos, já estamos aqui a chegar à Alemanha, tem aqui um parque a 400 metros e a fronteira é a 900, vou parar neste parque, já dou a entrada, porque se eu bem me lembro a seguir não tem nada. Isto que eu vi, é paralelo, é nacional, esta merda. É destes parques assim, meio malucos, isto nem é área de sal, isto não. Aí aqui é zona da fronteira, 200 metros, olha aqui, olha, a partir daqui já é a Alemanha, ah, aqui é que é a fronteira, olha, pensava que era mais para a frente, pensava que era, olha aqui, já estamos na Alemanha, ah, entendi, agora entendi. Bom, vamos parar aqui, tem parque do Atá também, se calhar é ali que é bem dormido. Agora bem, não é que a gente pode nem ir. Vamos parar aqui à frente, só para dar entrada e seguir a viagem. Estamos a 11 km do cliente, já estamos na Alemanha, se olhar vou lá descarregar e depois volto aqui para esta fronteira para vir dormir. a entrada do Condutor 1, ok, país, ok, amanhã. Três fronteiras que a gente já passou hoje. Oi, Anglia, vamos lá, amor. Claro que isto é rapidinho para fazer, mas é chato, mas tem que estar a fazer isso, sei lá quantas vezes por dia, hoje é três vezes por dia, e se vier para aqui dormir vai ser quatro vezes num dia, a passar a fronteira, coisa chata do caraças, olha. É 11 km, se calhar a gente descarrega e vem dormir aqui. Porque ter parque há mais para a frente, não sei se tem que ir depois procurar. Aqui na Almanda é difícil os parques de estacionamento, é muito difícil. Tem que pôr de espaço, é pequenino. Mas bom, fazer mais 6 km. Olha, um gajo passa a fronteira, a próxima área de serviço, 52 km. É aqui do lado. Vou mexer já aqui na saída, daqui a 6 km a gente sai, depois tem que fazer mais claro até chegar ao cliente. Vou mexer na saída 3A. Vamos lá embora então, até já. Ora bem, meus amigos, estamos aqui quase a chegar. Volta só mais 2 km, sim. Vou virar aqui nesta rua. Rasgaram uma cortina lá atrás. Passei agora à noite e dei a volta na Vinada. Se calhar foi no parque, quando eu fiz a pausa, que eu parei para dormir. Se calhar rasgaram uma cortina ali. Tem um corte na cortina lá atrás. Mas à noite ainda vi nada. Amanhã quando acordei, dei a volta ao caminhão e não vi nada apontado. Não. Aparei nisso há bocado. Enfim. Vamos lá. Já estamos aqui a chegar ao cliente. Bonitinho aqui isto. Bonitinho. Bonitinho. Onde é de 50? A gente já descarregou na Bélgica, já atrasamos a Holanda, já estamos na Alemanha. Começamos o dia na França. A França. Já estamos a dormir em Paris. Subimos a França, entramos na Bélgica. Fizemos uma descarga na Bélgica. Traçamos a Bélgica e entramos na Alemanha. Traçamos a Holanda e entramos na Alemanha. Agora vamos descarregar aqui na Alemanha. Um dia interessante hoje. Já estamos com 8 horas de condição. Por isso é descarregar, ir ali para a fronteira e ficar ali a dormir. Ainda tem ganho é que é o próximo cliente, que ainda não fui ver. O próximo cliente ainda não via na Aleguera. Próxima descarga. Aliás, tem mais duas. Depois deste aqui tem ainda mais duas, mas são as duas não andam. Ou seja, tem que voltar para trás. Vou ir dormir na fronteira mesmo. Já vou ver no Google. Já dormi uma vez aqui. Filha da puta de estúmulo. Já dormi uma vez aqui na porta deste cliente. Tem uns parquezitos à porta dele. Dá para parar um caminhão. Dá para parar se não tiver lá carros estacionais. Porque às vezes eles metem lá os carros ligeiros e aí já acabou o espaço. Então vamos ver o cliente é... Os burros aqui à esquerda, eu não me lembrei aonde Ah é ali, já estou a ver onde é que é Já dormi aqui em que está, ali está aquela carinha vermelha na realidade, eu dormi ali em que está onde está a carinha vermelha Ou foi no parque de trás, acho que foi no parque de trás mesmo Tem que estar aqui para ir lá falar com os gays, porque é aqui que a gente vai descarregar Então vai, até já Ora bem meus amigos, queria ver se apanhava a ângulo para sair já direto para a direita, mas não dá Entrou aqui um caminhão enquanto eu estava a descargar, está um caminhão cá dentro Mas não fala mal, a gente vai aqui à esquerda, lá à frente tem onde dar a volta Como eu já disse, eu já estive aqui antes E vamos parar na fronteira, no parque da fronteira Se nesse parque não tiver espaço, mais à frente a gente para Eu já estive aqui a dormir, aqui à esquerda uma vez Foi tranquilo Mas é isso, vamos lá dormir no parque da fronteira Se não tiver espaço, logo a seguir tem uma área de serviço E nessa área de serviço tem lá alguns parques, se não À saída da área de serviço tem lá uma avenida antes de entrar dentro da autostrada E ali dá para parar de um lado e do outro Que eu estive aqui a ver no teu Google E a informação que o teu Google dá Olha só, o tempo está assim meio inoculado mas está a 25 graus Ah e outra coisa, se um gajo quiser parar aqui, se não der lá atrás, aqui à frente também tem espaço Vamos ver, olha aqui à frente, vamos ver aqui Aqui, do lado direito, sem gostar aí E pode ficar aqui a dormir Já vi aqui muito caminhão parado E aqui até tem mais espaço do que lá atrás Que é mais largo A gente vai aqui à frente, tem aqui uma Uma espécie de uma rotunda, o que é isto? A gente vai dar a volta aqui Apesar de estar ali um sinal a dizer que é prevido Mas isso é para os caminhões que saem aí dentro da fábrica É que dizem que é para evitar a volta aqui, mas isso não Os caminhões podem dar aqui a volta, mas não podem ir em frente Isto é basicamente uma rotunda que está aqui Vamos embora então até à fronteira, vamos lá dormir à fronteira, até já Ora bem, meus amigos, cá estamos lá da Ceará à fronteira Eles e como andam Outra vez Vamos dormir aqui na fronteira Um quilômetro Só uma gama lá perto Uma bomba Sempre vai parar aqui neste parque Está aqui sinalado São três e meia da tarde, que maravilha Uma boa hora para parar, hoje vou dormir bem, hoje vou descansar bem Porque estamos a uma hora do cliente O cliente estava às oito, olha que maravilha Onde é que é o parque dos caminhões aqui? O máximo 24 horas, mas não vai ficar tanto Pera poxa Agora deixa eu ver como é que está aqui o parque Hum Tem aqui, tem lá à frente Vamos parar aqui à frente Os carros parados no sentido dos caminhões Mas tem caminhões parados ali à frente É, está ali, vou parar ali atrás daquele lá ao fundo Mas fui parar ali em que está na erva Eita, mas queira Eita, agora assistaste, mano Vem com tudo, guys Estou a ver, ainda tem... Eita, pô, vai para onde queria Mas, na forma... Tem espaço atrás, viu Eu gosto de parar aqui, para quê? Quero depois roubar a louça, estou a ver a ideia Comece a roubar a louça Manda o lixo para o lixo Está feito Vamos... E paramos aqui E é isso Vamos dar entrada Ó, já estamos na louça Está a entrada da louça Vou parar dois minutos E fechar o dia Então vai, meus amigos está feito, mais um dia, mais uma jornada dois clientes concluídos a escritora já me ligou perguntar enfim, não interessa porque a pergunta não faz muito sentido e deixa para lá mesmo e é isso, bom, até amanhã fiquem com Deus obrigado por acompanhar estamos aqui ao lado aqui do Lago a Porca é ao lado aí mas enfim, é o que é 8h18 56km para o próximo cliente peço desculpa espero que ninguém se tenha assustado 56km para o cliente 48 minutos e é isso, então vai meus amigos até amanhã um sapinho um sapinho ali atrás um sapo ali atrás foi embora mas a gente fica aqui mesmo não vou andar então lá até amanhã fiquem com Deus isto é a vida de um camionista meu nome é Darpo um forte abraço a todos obrigado pelo apoio até amanhã fui bye-bye bye-bye e aí Obrigado.